A gente vai... Não tem nada! Pilear uma... Nossa! Eu preciso de pilhar isso! Eu pilho e depois eu... Estabeleço o que está de boa. Preciso muito desse dinheiro. Mercador Skelling. Os Garros de Skylnum são simples matadores brutais. Como pode ver, alguns deles são exímios mercadores. Reina gerada por todas as construções em 7% na região local. Escravo. Assim tem trabalho para fazer. Como era de se esperar, os responsáveis por isso são os esporos em carne e osso conquistados pelos saqueadores de Norska. Cost de construção ao menos 7% para todas as construções na região local. Tá. Põe aqui de novo. E aqui a gente coloca agora a evasão. Será que eu recruto alguém aqui só para tentar ajudar a defender? Sai! Sai! Eu não estou estúpido! Eu vejo meu velho! Se eles conseguirem sobreviver, ótimo! Perdeca o ruínio sobre eles! O que? Nossa, eu apelhei aqui, deu 8 mil, e aqui embaixo ainda em grade, tá dando 3,500 Olha, não sei quem tá jogando peste aqui, mas eu tô adorando, pode continuar, viu, clobufoso, joga mais peste, velho Joga mais peste que tá pouco Nessa facção aqui a gente incentiva todos os hábitos ruins, velho, usar máscara no queixo, usar máscara na orelha, só sentar cobrindo a boca Não lavar as mãos, a gente incentiva tudo isso, velho Só com essa facção, é claro Tá um lado da defender do... do Trog Beleza, o problema que a gente tem aqui é matar os Trolls, a saudade pro resto deles até aqui não é tão preocupante se a gente fosse chegar perto Mas vamo lá, temos magia de metal pra ajudar a gente Vou tentar focar nos Trolls aqui em Northcirt primeiro, que são mais fácil de matar O restante pode se jogar lá na galera, velho É, eu tô torcendo pra fazer o Trogue correr, nem matar ele né, vou tentar bater o exército inteiro Fazer o resto correr As mágicas mortais não tem nada Eu sou o único constante Faster Clique no chão Soviético, com demanda Chaos Marauders Corianças Intanto O todo O Toro O Toro O Toro O Toro Falou O Toro Eu vou vê-los O Toro O Toro O Toro O Toro Toro Isso! Tudo será feio! Mortar, fã! Não é você, Mykios! Os batistas, infelizmente, são muito devagar. A gente pensaria que eles alcançassem pelo menos esses caras de projeto aqui, até daria bom, porque se eles encostarem, eles matam. O problema é alcançar. Sorcerer, Lorde! E aí, o ideal seria bater nos coxas enquanto eles se batem nessa galera aí depois. Mas sem alcançar, não tem o que fazer. Tormento é seu! Os deuses escondem-me! Sorcerer, Lorde! Pegue suas mãos! Os deuses escondem-me! Tormento! O que é isso? O que é isso? Os deuses escondem-me! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que ele está fazendo? Eu vou te ajudar, Lumi! Abraçam ruínas neles! Isso é o meu! Putela de bronze. Espoilador, encontro que a joia dos mortos e os moribundos pega-se para si. Saqueou vários povoados. Barreira decorrente da filiagem povoados, mais 4%. Nossa, eu perco todo o movimento fazendo esse puto, mas tá bom, velho. Aí realmente azedou o caldo. Bom, o Skeeter Gate ainda não me dá dinheiro, né? Só guarnição. Não. Não sei se eu vou ajudar muito a fazer ele agora. Eu poderia fazer o conclave. A gente tenta reduzir a manutenção aqui depois. Mas o porto também dá mais dinheiro pra gente, né? Na verdade eu acho que é melhor... Ah, eu não sei, na verdade. Tá, você, vamos colocar aqui... Também tá achando de espalhar peste? Podia ser. Mas pode ser, a gente vai ter que apalhar bastante a vida deles por isso. Destrução para todos! Tá, ele já vai pro level 2. Acho que eu vou colocar aqui level 3 mesmo que eu começo a construir os Trolls, né, velho. Embora manter eles vai ser um problema. Ah, melhor aqui, velho. Depois eu melhoro a outra. Ainda vai ficar um pouco baixo aí, mas... Temos que viver com isso. Ainda bem que ele veio pra direita, né? Agora é caos! Vamos lá, uma coisa aqui antes da 36%! Noor para destruição! Mas a gente pega... A gente pega... A gente pega... Não passa um加入... A gente pega o movimento, o resto da... A gente pega o movimento... A gente pega o movimento.. A gente pega o movimento. A gente pega o movimento. A gente pega o movimento. Só para a gente conseguir pegar nessa cidade aqui, eu poderia pegar mais desses caras aqui Pra pegar de volta Eu vou ignorar isso Não! Você é o Deus? Mas é comecinho difícil também, campanhas com começo difíceis normalmente tendem a ser muito divertidas Mas essa facção aqui sempre tinha vontade de jogar com ela né O único problema que tinha antes é que o portal dela não estava funcionando e agora a gente sabe que funciona que a gente testou Mas jogar de Norsk, ainda mais sem confederação, é sempre um desafio Nossa, a roça está fazendo estraga ali em baixo Ai velho, você devassou só porque você sabia que estava conseguindo uma subterrópole ai? Não é possível cara, o cara adivinhou O cara realmente mandou um player ali, velho Meu Eldritch, eu vejo É corrupção Você precisa de um boon? Nós vamos agarrar as férias Mas guarda-se Muita claro grain de danos Isso acontece É isso E contact usado Oro Estes Continuando Os Júpiter Eles Sejam Lembra Os No Mas eu acho inabalável que Zorae morre em uma batalha de cerco, eles venceram a batalha. Entendi. Eles serão dominados! Você é doido? Lâmina de obsidiana. Lâmina é constituída da mais sobrana das obsidianas. Dizem que o fio dela não existe nesse plano mortal e nenhuma armadura é capaz de resistir. Dando por frente mais 6, dando da arma mais 8%. Caçador de Trolls. Mandou uma linha entre sua espécie, Trog é a epítome da sagacidade e ele não ficará caído por muito tempo. Devontou o Trog. Mostra de oportunidades grandes mais 15 e força da arma mais 3%. Agressor confiante. Vamos tomar a arma de baixo... Espera, esse aqui é o da frente. Confiança é chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Concurso vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 2 ao atacar. Comissionador de liderança mais 10% ao atacar. É o meu poder de ruínio! É o meu poder de ruínio! Demonete e Escolhidos. Coloque ruínio em eles! Pronto! É o que eu vejo! Agora é o caos! Provavelmente eu vou ter que a Lippel e a Eringrad agora. Embora eu queria eliminar o Trog agora. Essa confederação do Trog me atrasou muito, cara. Era só destruir o Varg que estava aqui. Aí a outra cidade dele era só ignorar porque ele não iria conseguir pegar a cidade dele de outra criação. E ficar ganhando dinheiro aqui. Mas o Trog confederar e ele estar em 3 lados. Realmente é um problema. Agora como ele confederou sem bater no Sr. Taek. Aí a máquina vai trabalhando igual ela sempre trabalha. Maravilhosa do Trog. Maravilhosa do Trog. 1º Trog. O Trog. Nós vamos combinar ele! Você tem! Comidência! Nunca parça! Abraça o ruínio em eles! Encontre o caos! Vem os mortos! Próximo turno eu pego! Preciso de dinheiro para colocar a guarnição ali! Imagine você ser uma faca de salteadores do mar que não consegue atacar para o lado costeiro! Lá se vai as aliadas de skimming! Me relaxa que eu pretendo resolver isso agora! Não sei de onde ele tirou tanto! Mas eu vou ter que lutar com certeza! O ideal é que a gente bate esse exército aqui dele e depois a gente tem capacidade com os skavens! O que você quer dizer? Cuidado! O que você quer dizer? Cuidado! O que você quer dizer? Cuidado! 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 Southerners! Chaos Lord! Lame Yodabad! Lame! Portal Forth! They will succumb! Chaos Knight! Show it! Very good! Empire! Chaos Marauders! Very well! Chaos Marauders! Zobiri! We have to move! 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 Chaos Marauders! Toca! This was not meant to be! They are now! Toca and destroy us! Throw it! We are going! We are going! Go! Move fast! Bring us to Carnage! Carnage! Vem! Vem! Time para explorar! Chaos! Vamos! Minhas deus chamam! Vem! Vem! Chaos! Vem! Vem! Realidade vem! 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 Chaos Marauders! É a sua presença! Vem! Vem! Eu vou seصar para os seus tempos do chaos! Amor! Vem! O Rai e o Rond eles vão criando meus filhos no fanático nem se o que der. A Cavalaria perseguindo ai sozinha. Vai deixar todo mundo perseguindo sozinho. Vai lá gente, se divertir. Vai morrer deles é melhor. Não! Isso! Isso é o caminho verdadeiro para o demonio! Não! 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 Chaos Knights! Vou acelerar o que foi da galera que persegue. A 19 carruagem me lembra só o Warhammer 1, cara. A invasão do caos era basicamente o Archeon Pollock e o Sigvold e 15 exércitos de Norska com 19 carruagem. Era isso. Aqui só tinha tipo salteador e carruagem nas unidades dele, então era só isso que eles recrutavam. Aqui não tinha DLC de Norska ainda, né? Mas como tinha os salteadores e a carruagem na DLC do caos, aí eles usavam isso ai para falar que esse aqui é Norska, tá gente? Antes de existir Norska. Aqui eu vou pegar a reposição em escravos. Desaprender. Desaprender. Esse é loco pizza é mal caro, velho. Cério, o Leocopitz é mal caro, velho. Bom clã Putr, eu vou salvar vocês velho... Restrito, o Júnior não pode ser mantido se mais fica fervorosa. Passou várias tours e empolvoado com o Baixa Arre Públicas. Olha a república mais um. De novo o Igor voltou aqui, mano. Caralho. Vamos aqui então, a gente vai... Estabelecer o cu. Você tem meu favor! Você está morto! Possibilita ataques de veneno, atributo vigor perfeito, tempo de recuperação de ferimento, menos 2 e regeneração. Aqui a gente coloca agora nascimento pestilento. O chão explode como se fosse uma pústula enorme, cuspindo monge de tapraga cobertos de pus e prontos para lutar em nome do verminoso invocador. E também reservas mágicas. Alguns arcanismos têm a capacidade de armazenar os ventos da magia para os futuros, proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos. Não deje nos corrupções! Deje nos corrupções! Na verdade esquece essa guarnição aqui, porque eu vou precisar de 1.650. E pode ser também que o Auxilus ataque aqui e estrague todo o meu esquema de libertar os Skavings. Mas vamos ver se vai dar certo Que a ideia é Fazer o culto primeiro, né Que é o que a gente fez agora Libera os que no próximo turno E vamos ter reposição aqui no Império E aí a gente pode sair ganhando dinheiro Gelatina de Guaraná Uau Por que eles estamos aqui para sofrer? O Sr. Taek morreu, boa Obrigado aí, Tyro Sei que não foi sua atenção ajudar a gente, mas Tá ajudando Tá, ele não atrapalhou Meu ataque aqui A minha subterrópole continua Construída O importante é isso Erengrat está subindo para a torre de craque Um monte de nados morreu Alvoroço do caos Arrumou-lhe de castigo do caos Trégua é nada, a gente tá Saindo na porrada aqui Agora se aglomera em uma só banda As órgãos se fertilizam Subindo no caos Parece só uma questão de tempo Até que a referência se rompa E a maré da ruína assola E engolhe o velho mundo Destruí-lhe corrompendo tudo o seu caminho Reando suas forças Aqueça os buscos para a guerra Rega-outes muralhas E convoca guerreiros para sua bandeira Depois molde os canteiros da batalha Assim, quando chegar o momento Da tempestade Também você sobreviva Vai deixar Tá ali, aliado de Ostermark também Meio cedo para declarar a guerra no Império Mas não tem muita opção Aí, clã-fester Aí, te golou Porque a gente te golou Porque a gente te golou Porque a gente te golou E por algum motivo A gente não é mais aliado deles Será que a gente deveria Mas tudo bem, vai A vírgula demoníaca O zelo dos objetos É especialmente visível Naqueles que renasceram No paraíso macabro Que é o Jardim de Nurgle A gente já leu Vou pegar esses ogres aqui Pode ser esse daqui E aqui eu vou pegar o Tirana 4 peda dimensão por turret Gain a ameaça vindo de baixo Vou colocar esse aqui É o Ruars do Pacto de Strondorf O pacto foi forjado Entre os skates do Klofester No Império Na cidade de Strondorf E Bodvar Que ele irá fazer ser cumprido O portal do Skindergate Será aberto E a civilização irá queimar Mais 4 peda dimensão por turno E a ameaça vindo de baixo Para o exército do Senhor E aqui a gente coloca Peste O invocador libera uma doença nojenta Que assola o campo de guerra Em busca de vítimas Que são petrificadas instantaneamente Caso infectadas Não Minha workshop Espera um pouquinho Para eles gostarem da gente O que a gente pode fazer Por enquanto A Guarne são aqui Os caras estão vindo aí Aqui eu vou precisar de repor também Então desce aqui Aqui meu plano era Recuperar as terras do Klofester Para irem grade já Mas se deu certo Então eu perdi mais um tempo O que o mundo O mundo é meio Para meu grão Muito boa Destrução para tudo Bom, ele colonizou ali, então às vezes ele tá machucado, acho que dá tempo da gente terminar com os trilhadores de crack Eu me lembro, ele é mapa customizado Bastante mapa customizado em Norsk Nós vamos ser amiguinhos aí né Clefester, pelo amor bicho Salvei sua vida, velho Não adianta a Caesca chamar eles em vassalos, só de ódio Eles vão ser terminados Eu vou morrer Por que eu vejo Você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? Não vou ter como fiel a nada, rapaz Rápido, rápido! Estou ocupado com as coisas Agora é o Caos! Formação! Rato, meu querido rato Eu não sou assim de filho Eu trato pra sei lá Este contrato A minha luz é passageira Fico sempre por um tris Mesmo quando estou inteira Vem a nuvem me cobrir Ela sim, nuvem faceira É que lhe fará feliz Muito bom né, velho Muito bom A palavra cantada era maravilhosa Estou confuso Ostermark foi destruída e Ostermark foi instaurada Não Você vai precisar deus? Eu vou ter destruído De novo ir pra Eringrad Essa vez só pegar a cidade pra gente Que eu preciso de dinheiro Quanto tempo pra terminar de conseguir esse negócio aí? Não comecei a construir Porque eu não tinha dinheiro Triste vida Mas agora a gente vai fazer um comércio aqui ó Nervoso Eu não entrego nada Você não me entregar nada E a gente ganha dinheiro com isso Verdade A parte da agressão pelo menos vai começar Poderias doar uma leve quantidade de esmola para esse pobre Northcane que quer ganhar dinheiro O que achou do God of War Ragnarok? Cara, assim, eu não vou jogar o jogo porque é exclusivo né Mas eu não curto muito a gameplay desses God of War novos aí Desde da mitologia nórdica né Embora eu adore a mitologia nórdica Porque eu acho que a pegada dele de combate é muito as animações sincronizadas do The Last of Us Mas, assim, o visual tá legal O visual sempre foi legal de God of War, a galera trabalha bem né Eu gosto mais do God of War Ragnarok muito louco Só sai girando a lâmina loucamente Sai batendo todo mundo Esse aí é muito, sei lá Não sei, não curto muito não A caroma nos motores Presidenta midi E a batalha com o Game of War, digo si Sim cara, sou velho, tô ciente Faz parte... Aqui eu vou pegar essa região Tá, batemos no Igor Audácia e divina covarde Vamos ver se fiz que a gente descovarde A gente batalha A gente vai ser que por 100 Teras mais 5 Ah, esse aqui eu já vi Colar de penas Uma corrente com pluma de muitas bestas Os feitinhos permitem ao usuário Que ataca criaturas voadoras Com uma folha selvagem Kurga, mercador de escravos Eu sou mais forte, sou escolhido Minhas mercadorias são as melhores da região Pode apostar Renda de corrente da pilha de povoados Mais 10% Renda de polio do ponto combate Mais 10% E aqui a gente coloca pra você O lugar desse daqui Que é bem melhor esse daí A gente pode liberar o machado dele Que causa pavor Que é muito bom Ou a gente pode colocar esse aqui também Que é maravilhoso Que é tipo o que a gente vai ganhar Os guarda-costas Ele buffa bastante os bárbaros saltadores A gente vai ter que colocar bastante desse também Ainda bem que eu melhorei aqui Que eu nem lembrava desse negócio aqui E causar pavor é realmente um negócio que é muito útil É o que faz o cara correr Sem eles nem perceber Põe o machado primeiro Vai Bodvar mata no nome do pai da podridão E no calor da batalha Ele pode levantar seu machado Para derreter a armadura do inimigo em nada Vai dar o toque gentil de Nurgle Que reduz a armadura em 30 Força da arma mais 10% Possibiliza ataque de magia Corrupção do caos Mais um Na província local Desbloqueia atributo Causa pavor Histórias dizem que o machado grande de Bodvar Foi tirado do próprio caldeirão borbulhante de Nurgle Mas histórias de lado Enquanto essa arma pestilenta bater o ferro Irá derreter junto com a carne Beleza Desbloqueios Vem Agora a gente coloca pra você Põe isso aqui pra reduzir o custo dessa barada Porque invocar o monge da praga Vai ajudar bastante Nessas batalhas Destrução para todos Quanto que eu preciso pra construir isso aqui 1.100 Então esquece isso aqui Melhora lá Isso aqui dá tempo de melhorar depois Tem 16 na guarnição de Jeringrad Difícil Bata em 16 Desbloqueio Desbloqueio Para mim não é God of War Se o Kratos não matar pelo menos um deus Mas ele já não matou 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 Mas ele já matou Mas ele já matou Mas ele já matou O Kratos não matou Então foi um tóあ Não, estamos em torno! E depois a gente sobe aqui com os salteadores. Bojorie pode subir junto com a galera aqui. O Caos Sorcerão! O que? O que? O Caos do Caos pode ficar aqui. O Caos do Caos pode ficar aqui. O Caos do Caos pode ficar aqui. O Caos do Caos! O Caos do Caos! Agora! O Caos do Caos! 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 Caraca, você está com uma bala de canhão na minha cara aqui. Com desrespeito! Pode subir ali, Bodivar. Vocês três sobe aqui. Vocês três sobe ali. Vocês três sobe ali. É isso ai. Se a gente perder algum desses ai, a gente recupera rapidinho. Aqui atrás tem o que? Um general arqueiro e um canhão, né? Um general arqueiro e um canhão, né? Legião do Grifo e infantaria, né? Legião do Grifo e infantaria, né? Cavalaria. A gente devocar o Hata ali não vai dar muito certo, não. Vamos imaginar agora, né? Um general arqueiro e infantaria. O DEMONHO é meu! Caos do Caos! Explosivo a gente mata no peito, embora não tenha fraqueza com fogo e incineração. Eu comendo aqui. Move! Embedida isso, Sônia! Passa-se! Os blades caem! Caos, Sônia! Vai! Sovêita! Move! Eu vou subir esse mago não porque tem o... Corgar ali. Ele vai arrebentar o mago. Caos, Lord! Mas o Bojor não aguenta brigar com ele, então vai lá. Vá lá, amiguinho. Quer testar o meu machado? Caos, Lord! Podem subir ali vocês agora. Cuidado de todos! Corre! Corre! Seja bem! Caos! 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 Eu trago uma tempestade! É feito! Caos... Caos! Caos! Caos, Mero Arenas! Caos... Ah, deus, me mande! Arcane Torment me espera! Chaos Marauders! Chaos Sorcerer! Um dano venenoso ali para a galera, para apalhar eles um pouquinho, né? Gleam, mágico! Chaos Sorcerer! Desenvolvido! O que? 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 Eu vou pegar os caras de explosivo ali agora, velho. Chaos Marauders! O que? 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 Como é que você jogar a peste na muralha? Embora, eu acho que é meio... Cadê a peste? Aparentemente. Eu sou o que�! Apenas um pouco de peste, amigo. Vá para a gente encontrar um jogador! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Vá para a sua glória! Eles vão nos atacar! Os deuses que nos abandonaram! Apenas uma galera para correr! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Isso é o que os mestres fizeram! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Sim! O que? Os deuses devem morrer! Agora é a nossa hora! Destrução! Apenas eles! 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 E mamou completamente. Nós! Axtlete! Chaos Knights! Chaos Floor! Sorte-o! Para ca... Ele já bota! Falando! Pode descer aqui! Já matamos todo mundo para ele. Para o presente! Vem os esclavos para o Korn. E o dole nos traz a sua ajuda! O tamanho do cavalo do caos, perto dos cavalos do pis-leve. E o pior é que é 100% da lore. Eu não queria perder mais barbas solteadoras, mas tá meio difícil. Sim, não! Força, obedeia o sangue. Desligue o pecado. Eu sou Chanley. Realidade abençoada. Os cavalos da praga. Os cavalos da praga. Não surpreende. Por favor! Os cavalos derrotào dav straatados. Os cavalos defendem se pelo menos tivermos uma guerra! RADO... Caelicorpom momento! Estou em conta agora para a gente. Melhor que era 13.000 e agora é 15. E eu vou segurar a cidade aqui. Agora é o trono! Eu tenho até adicionado os outros trozos, mas de boa. A gente se vê com o que tem. Esse Kurgan a gente já pegou, vou colocar para o outro cara aqui agora. Aqui o Kurgan. O Bodvar, vamos colocar agora aqui esse daqui. Eu orei enfrentar você sozinho. Bem, ele poderia, mas Bodvar e seus campeões não irão deixar que o seu chefe da tribo leve toda a glória. Então quando a vida dele estiver abaixo de 50%, vai invocar um campeão de salteadores para defender o Bodvar. Pronto! Aqui a gente pode colocar agora... Crescimento. E... Não tem nenhuma condição para o level 3, né? Só esse daqui. Que vai liberar os magos. Então põe Guarnição. E com esses 15.000 maravilhosos que a gente adquiriu. Aqui no Conclave agora a gente pode colocar... Hum... Primeiramente mais... Redução de manutenção aqui. Melhorar o altar. Melhorar aqui a Guarnição. Caso... Troca decida vir aí, né? O que que eu posso colocar aqui? Eu não tenho a pré-dimensionada, então não vou colocar esse aqui agora. Tô ganhando um pouquinho ainda, mas... Daqui a pouco a gente libera os outros. Do Bárbaros Salteadores seria uma boa, mas acho que eu realmente vou pegar os Trolls ali. Agora. É bem carinho, na real, os Trolls, né? E se eu for montar outro exército eu vou ter que começar com uma plantaria dessa daqui, então... Vamos liberar Salteador. Uma feina na dimensão dos mortais, da qual podem e irão surgir demônios e outras formas de terror. Aqui na campanha de Sarrows a gente pode colocar na Torre de Crack aqui. É... Mármore não, porque... Precisa disso, né? Vou aumentar a renda. E depois eu coloco o negócio para reduzir a manutenção. Baira das Amidas pra gente melhorar também, mas eu vou esperar mais um turno, que aí eu vou melhorar com o momento de Sarrows. E aqui eu posso liberar os Trolls, já que vai estar level 3 também. Agora já tinha que falar com a gente. Agora já tinha que falar com a gente. Acredito! Destrução para eles! Agora é Tano! Agora é Tano! Agora é Tano! Mas custa muito caro, não, deixa quieto. Tano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rebelião... Beleza... Agora que tá me saqueando... Campeões da Guerra. Glória sanguinária e visceral dos alteradores é a presença certa nas guerras, seja vencendo ou morrendo. Renda do spoiler pós combate mais 10%, nível dos recrutos mais 2 para todas as unidades salteadoras. A gente já viu. Gratidão dos heróis. O exemplo que você deu é inspirador. Os heróis sob sua liderança têm orgulho de cumprir suas vontades. Ainda não sirvo por isso. O custo de todas as ações de heróis diminuiu. Ok, mas não estou usando nenhum. Hum... O mago é tisente, né? Me preocupo um pouquinho. Minha guarda só que até que está boa. Aumentar a renda de pilhar seria uma boa. Vamos nessa aqui. Que basicamente minha renda é pilhar, velho. Um verdadeiro Norsecano. Você pode colocar a patrulha em marcha. Eles serão dominados. Enquanto aqui não tiver uma guarnição decente, vai ser horrível de matar. O problema é o Trog, né? Trog, me deixa em paz, na moral. Vai arranjar o que fazer, cara. Estou aqui me divertindo, isso vai atrapalhar minha gameplay, velho. Vou liberar esse aqui agora. Portal do caos menor. A feina da dimensão dos mortais... É o texto mesmo todo, aparentemente. Então deixa. Aqui precisa de 3.500 pra liberar pro level 3, né? Depois eu construo. Eu poderia deixar aqui um cara... Pra defender. A guarda só está praticamente idêntica do altar da criação. Só tem um objeto a mais aqui. O Trog não está vindo com um exército full. Então acho que não tem tanta problema assim. Eu vou voltar a você. Volta aí. Agora o Bodvor eu não posso voltar, né? Que... Estou ocupado resolvendo outras tretas. Tipo, ganhar dinheiro em cima de Ostland. Aqui, ó. O castelo vão lá com 12.000 pra gente. O que é isso? Os mortais vão falhar. O que é isso? É isso aí. Essa é a minha. Sai correndo que você sabe o que está vindo pra você aí, né? Poderiam segurar o castelo de Monrock. É o lugar legal... Legal de defender. Esse é o que eu vou apelhar o castelo Vou ter que voltar para defender a Ingrid O que eu vou apelhar o castelo? Renda é decoente da pilha de povoados, mais 8% Sim, meu poder ruim Aumentar ainda mais a chance de espalhar a peste Você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? O Trog voltou para a região dele? Acho que ele ouviu meu conselho de me deixar em paz Acampamento pode melhorar Aqui pode aumentar a renda Você pode esperar ali em cima Eu poderia pegar um dos ogros aqui agora O Bull Orcs e as unisos Já adicionaram as nossas fileiras Mas vamos esperar aumentar um pouquinho mais a situação monetária O outro negócio que eu construí aqui É só para espalhar corrupção Então não me ajuda muito Máquinas e as unisos Máquinas e as unisos Máquinas e as unisos O que a gente pode fazer depois é direto para que esleve Vai ter que continuar fazendo a pilhagem aqui né velho Não dá para você descer na água né Eu queria que tivesse rebelião para a gente ir da cá Dois turnos Três turnos para pegar o crescimento Para conseguir guarnição depois Pelo menos pegou o patch na região Então ajuda a ganhar mais crescimento Um Tá, vai ter rebelião em dois lugares Alpes do Hell é aqui, né Ali tá de boa já, eu posso já melhorar esse aqui também Que agora a gente vai liberar os Plague Bears de Nurgle, que é maravilhoso, né Basicamente é a mesma coisa, só que esses aqui são realmente zumbis, né Realmente os caras que estão muito influenciados já com a praga E eles já tem dano de venda de cara, tem regeneração E eles derretem porque são demônios já E vão liberar os guerreiros do caos também, então vamos lá Vai das lâminas, pode melhorar pra gente colocar a guarnição Quando aparecer a rebelião, a gente vai pro outro lado ali Agora é o caos Tem alguém cercando o Forte Ostrowski aqui Aqui, eu não sei se a guarnição vai segurar, porque a condição do caos tá alta Mas se for a rebelião de uma esfera, pelo que a gente tá percebendo A guarnição tá sendo segurada sozinho, né A guarnição tá sendo segurada sozinho A guarnição tá sendo segurada sozinho A guarnição tá sendo segurada sozinho Eu vejo a destruição Eu vejo a destruição Agora o 1 É realmente chato de jogar, velho Chato num nível de tipo assim, você tem uma missão Ah, mate dois carniçais Aí pra você concluir essa missão de matar dois carniçais Você tem que achar o livro que conta sobre carniçais Senão você pode matar cinquenta carniçais e a missão não conclui Aliança militar, não Pode ficar só de defesa É, é difícil porque é ruim de jogar Não que é difícil Confederação dos Agamontos com a Fel Legion Ok Tá, vem pra cá Sim, sim Tem que ler muita coisa Ah sim, não que isso seja um problema, né O problema realmente é que você não consegue ler as coisas sem ler É tipo uma missão que fica presa lá Também se você pular de capítulos Ah, sem querer você pula o capítulo Você perdeu praticamente todas as missões que você tava aberta Que você não achou livre pra ler antes Aí você perde muito XP E XP lá é complicado se você não pegar Bençãos de Nurgle O Senhor da Decadência ficou... Virou um grande apreciador das crianças da Tripa Podg E a carne dos homens da Tripa Podg É... É bem abençoada com sua... Com seus poderes No começo de cada batalha tem uma chance de cada unidade Sobre o comando de Bodvar Receber uma benção de Nurgle Vigor perfeito, imune a psicologia, encorajar e causar medo Taxa de reposição mais 8% pro exército Vamos pegar esse daí Aqui a gente coloca canalizador arcano É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia Aqueles capazes de fazer se tornam canalizadores arcanos Direcionando as tormentas mágicas a seu favor Não, o 1 é complicado É um sofrimento zerar aquele jogo lá É um sofrimento zerar aquele jogo lá Vejo rejogar nem imagina O Trog acho que está indo para o altar da criação Tá completamente louco Vou colocar em Guarnição primeiro e depois eu construo o Skittergate Senão vai ser perigoso para a gente Minha Eldritch Vejo Mas ainda está em 1000 Se você está na pior Porra Tem que subir agora o negócio da 70 e 50 Vá 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 Interessante esse exército amiguinho A única parte chata é a escalação de guerra Mas vamos lá E os morteiros Mas isso aí dá pra pegar de boa Tem ameaça vindo de baixo Não vai ter nenhum reforço a vir Atrás da gente Então a gente pode focar nesse cara que tá vindo aqui Bom, a gente joga com essa madeira E deixa o cavalaria ir ali E até chegar aqui eles vão cansar também Vamos ver aqui o que a gente ganhou de bênção Em cada unidade, né Agora que a gente pegou as bênçãos de Nurgle Para o exército Bodivore Deve haver algumas coisinhas interessantes aí Cadê? Nesse aqui ganhou vigor perfeito E imune a psicologia Vigor perfeito E imune a psicologia também Vigor perfeito Vigor perfeito Imune a psicologia Vigor perfeito Não, isso aqui não é vigor perfeito Não é vigor poderoso Bom, seria maravilhoso pegar vigor perfeito pra cavalaria Vigor perfeito Vigor perfeito Os inimigos estão focando umas guieiras do caos, né? Com razão, é a unidade mais forte que eu tenho. Acabou o morteiro. Os inimigos estão escutando. Atenção. Atenção. Lá, o fogo. Cabe a guerra da guerra. Lá, o fogo. Lá, o fogo. O mundo vai escutar. Cuidado, maim, fogo. Enfimem suas mãos. Lá, o fogo. Mas a calça de guerra é muito chato de perseguir. Trimple-se, corpos! Chaos Moronis! Agora! Chaos Moronis! A gente tem que comprar esses outros deles, deixa só essa galera aqui. Esquece se morreu, vem pra cá. Chaos Moronis! Trimple-se, mortais! Conta-nos como um projétil! Dutton, você vai jogar um projétil muito mais rápido. Ruim! Trimple-se, mortais! Trimple-se, mortais! Brumple-se, mortais! Glória-se, mortais! Trimple-se, caos-torque! Chaos Moronis! Trimple-se, mortais! Trimple-se, mortais! Sim! Sim! Trimple-se! Chaos Moronis! Trimple-se! O que vocês tem menos alcanço! O que vocês tem menos alcanço? Seu deus exigiu! Com acima. Eu vou despedir eles. Sim, Senhor! O que é isso? Que euere! Para o guarda do sangue! Vem os que... Vem o inferno! Vem o que eu quero? Eu trouxe o templo Realidade vence! Traga-nos para o Carnage! Tormento arcana arcairá! Fale-se! Tem um monte de pingardeiro para pegar desse lado aqui. Fale-se! Traga-nos para o Carnage! Todos vão ser desportados! Muito bom! Vamos! Tem realmente muitos pingardeiros ali para matar! A glória destilante! Vem rápido! Vem rápido! Ror de Caos! Vem seu will! Maraudeiros de Caos! Fale-se! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Maraudeiros de Caos! Fale-se! Vem rápido! Onde? Vem rápido! Cortar! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Procurador de Caos! Paz! Descubra-se! Não! Os cavaleiros do caos! Fiquei os cavaleiros do caos! Fiquei os cavaleiros do caos! Caos! Bota eles todos! Me peguei se você pudesse! Caos! Os cavaleiros do caos! Fiquei eles! Fiquei eles! Meu caos ganhou! Sim, Houston! Caos, moradores! Caos, cavaleiros! Aquele cavaleiro foi feita! Vem! Os cavaleiros do caos! Temos que destruir! Vem! Vem! Os cavaleiros do caos! Vem! 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 Não tem sentido! Vem! 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 A gente vai ganhando regeneração aqui por causa das bênçãos de Nurgle Acho que a gente ganha isso aqui a cada batalha que a gente ganha Então, se manter batalha constante a gente tem regeneração no exército inteiro Aqui é praticamente um... A coisa mais padrão de Nurgle é ter regeneração Das bênçãos Acho que ninguém alcança não, é, check it E aí E aí E aí E aí E aí E aí